Esse filme do Wolverine Viking é o que o Arif devia ter sido desde o início. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e você viu o filme em curta-metragem que fizeram do Wolverine ambientado em um período Viking. Se chama Logan the Wolf ou Logan o Lobo, um fã-filme de Wolverine. E é no formato de curta-metragem, ou seja, curtinho ali, uns 10 minutinhos. Incrível, absurdo e o que eu disse é muito verdade. É o que a série What If deveria apresentar, ou seja, um cenário totalmente inventivo, novo para um personagem da Marvel, para ter um universo inteiro a ser explorado. E é isso que a gente vê aqui. É absurdamente violento. É, apesar de ter sido feito por fãs, tem um nível profissional absurdo assim, você vai ver. E eu tenho certeza que se a Marvel aprovasse um filme desses em longa-metragem para os cinemas, o negócio ia ser um sucesso absurdo, com certeza. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o curta foi lançado só há 5 dias e já bateu mais de 1 milhão e meio de visualizações. Tá um sucesso absurdo. Infelizmente, não tem em português ainda, dublagem talvez a gente nunca tenha. Quem sabe, né, os fãs não se empolguem para dublar. Mas legenda, possivelmente, vai ter em breve, né, vamos torcer. Por isso, eu vou reagir aqui, vamos assistir juntinhos, eu vou comentando alguns detalhes. Já aviso que é sangrento e vou deixar o link na descrição para depois se prestigiar lá também. Vambora. Play. Ó, sangrento, hein. Esse filme não foi feito com intenções comerciais, blá blá blá. Eu sou a fúria. Eu sou o caos e a violência. Eu sou a morte e a ressurreição. Eu sou a fúria de Fenrir. Fenrir é aquele cão de réu, viking, né. Primeira vez que eu vi isso aí, eu pensei, pô, esse cara não parece muito o Wolverine, né, o Logan. Mas, você vai ver, essa percepção vai sumir daqui a pouco. Porque é isso, é um viking, né, essa ritualística, esse cenário, é a fusão dos dois conceitos. Um viking e o Wolverine. Um viking e o Wolverine. Um viking. Um viking. Uma runa aí. Eu estava esperando por você. Eu não vou fugir de criaturas miseráveis. Os caras dizendo que ele devia ter fugido, mas ele diz que não foge de criaturas miseráveis. É o cara falando que ouviu falar da história do cara que mata mulheres, crianças e até 20 dos homens de um cara lá sozinho. E eu não lhe dou mal o que eles disseram sobre você ou sobre o que você fez. Eu entendi. Quanto dinheiro. Você tem certeza que vale a pena desafiar ele? É incrível esse paralelo que fazem, né? Do Logan com um lobo à lua sempre aparecendo lá em cima. Eu deixo o que eu fiz. Para que você pudesse avisar seus filhos sobre essas ferramentas. Olha. Falou que vai deixar o cara vivo para contar aos filhos sobre esses contos de fada de um cara que mata geral sozinho. Olha o porradeiro. Olha o porradeiro. Nossa. Isso aí eu achei maneiro demais. Nível série profissional, cara. Nível profissional isso aí. Parece que é feito por fã? Não parece. Nossa, incrível. E pô. Muito obrigado para você que sempre acompanha o canal aqui. Está sempre aqui como parte da família Lokia. Beijo lá. Se você quiser ser um dos apoiadores da família Lokia, pô. É só acessar lá famíliaLokia.com.br. Vai ter live. Acesso aos amigos próximos do Insta. E... Vai rolar um sorteio absurdo. Tá? Pro... Pros apoiadores do primeiro mês. Os caras... Pô. Mataram, né? Mataram o Logan. Os caras vão mover o maluco aí. Você devia estar pensando, né? Pô. Por que o Logan está usando a arma? Calma. Olha aí. O que que não está se curando? O que que não está se curando? E aí dá para ver que nessa realidade, tipo, a... As armas... As garras... Podem ser adamantium, mas... Foram colocadas de outra forma, né? Porque nessa época não tinha um projeto X... Para colocar com tecnologia. Então talvez tenha rolado uma parada ritualística. Talvez, enfim. Mas são garras de metal ali. Eu sou o Logan, o lobo. O maluco matou, mataram ele. Claro que agora está covarde, né? Nossa! Olha isso! Fatiando, fatiando. Nossa! Olha isso! Rasgando, geral. Rasgando. Rasgando. E o fator de cura dele também é um pouco mais demorado. Né? O que é legal nesse universo, né? Porque dá um efeito. Tipo, ele pode morrer e depois voltar. Não é uma parada imediata, assim. E o sorteio que eu comentei da família Loki, que é exclusivo para apoiadores do sorteio, é exclusivo, né? Vai contar com sete action figures da Hasbro. Action figures da Marvel, tá? Sete figuras. E uma HQ do Pipoca Nankin. Então, o vencedor do sorteio vai ganhar isso tudo. Somando isso aí... Pô, dá... Mais de... Pô, dá... Mais de dois mil reais de prêmios para o sorteado, tá? Basta ser um dos primeiros apoiadores da família Loki, acessando o família Loki.com.br. Ó, esse momento aí me deixou um pouco confuso, porque o cara pareceu cortar a garra dele fora. Não é? Deixou a garra para trás ali. Mas... Vamos ver que a garra do Wolverine tá ali com ele ainda. Um pouco mais adiante na porrada. Ali ó, cresceu de novo, viu? A garra cresceu de novo. Nossa, que... Incrível, incrível essa... Essa... Essa coreografia. Gente, isso é melhor do que muito filme. Melhor que muito filme de Hollywood. Melhor que muita série que a gente vê aí em serviço de streaming. É porrada nível... Absurda. Viva agora, hein? Até que você esteja bem sobre mim. O cara chama eles de aberração. Diga-se ao seu tipo, um novo era está abandonado! E o... O Logan falando... Vai e conte a eles que um novo Deus está aqui para reinar e... Uma nova era está perante eles. E mandou o cara embora. Só que quando o cara tava indo embora, vai uma arma e mata ele. Quem é esse aí chegando agora? Impressionante. Se você está aqui pela recompensa, só olhe para eles. Meu amigo. Deve ter uma recompensa na cabeça do Logan. O Logan falou que se ele tivesse ali pela recompensa, ia ser o fim dele. Um único. Essa é a minha atenção. O que você quer comigo? Que juntos nós estaríamos... Sem homem que caminhar essas linhas não pode me curtir. Não é diferente você e eu. Nós compartilhamos a mesma aversão. A reputação por aqueles... animais. A mesma repugnância pelos animais, pelos humanos. Que o Logan. Se eles se juntassem, eles seriam imparáveis. Os animais. Ó. Ó. Nossa. Nossa. Ó. 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 Um Magnético. Entre os comuns, mas em vez os humanos nos chamam monstros, eles nos fecham, eles querem nos extintos, e confie-me, eles continuam a procurar os que nos amamos, até que todas as nossas cabeças se estiverem em suas espixas. É, não é minha preocupação. O último aviso. Isso é uma vergonha. Você, você não entende. Você vai morrer como o resto deles. Mostre-me. Caraca, e termina numa promessa de embate. Entre Logan e Magneto. Agora me conta. Tem cena pós-créditos? Peraí, peraí, tem cena pós-créditos? Eu não vi isso da primeira vez. Calma aí, vamos ver essa cena pós-créditos. Nossa, várias armas. Capacete. E o Capacete do Magneto, ensanguentado. Nó, parecia que ele tinha matado o Magneto, mas a gente vê que o Capacete se move, ou seja, batalha sangrenta, mas nenhum dos dois morreu. Nenhum dos dois morreu, foi aparentemente uma batalha sem fim. Agora, me conta, me conta. Seguinte, você não veria duas horas disso? Não veria uma série inteira disso? Eu com certeza. Eu sempre fui muito a favor da Marvel favorecer a continuidade nas suas histórias, continuar contando histórias conectadas e tal. Só que esse tipo de história, assim, totalmente independente em um universo alternativo, é o tipo de história independente que a Marvel poderia explorar. E aí, tá conectada através do multiverso e pronto, acabou, é isso. Um crossover ou outro poderia acontecer de forma pontual, sabe? Já tá maravilhoso. Que curta incrível. Palmas. Só palmas, tá? Comenta aí o que você achou. Vamos trocar essa ideia. Acesse lá, familialoquia.com.br, pra ficar ligado dos níveis de apoio, pra fazer parte e ficar mais pertinho da gente. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima.